Quando eu for alimentar as galinhas com o meu bolo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, a gente só mais forte. Bom dia, amados e preciosos irmãos, neste culto doméstico, neste devocional, podemos ter a grata satisfação, a alegria de estarmos juntos, estarmos juntos com Jesus, famílias da fé, juntos com Jesus. Eu convido você para lermos a Bíblia juntos neste momento, a escritura que nós temos para hoje, para este devocional. É uma escritura também já conhecida por muitos, já utilizamos essa escritura em muitas vezes em que falamos, mas compensa nós lermos novamente. Isaías capítulo 41, versículo 6, apenas este versículo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Amém? É tão bom ver pessoas esforçadas, ajudadas, pessoas corajosas, ajudadas por Deus, claro. É tão maravilhoso, mas essa escritura nos ajuda muito nesta manhã. Nós vamos prosseguir com esta programação, ouvindo neste momento, com muita alegria, com muita simplicidade, o hino Ajude-o. Com muita satisfação e alegria, a minha filha, irmã Kate Kelly, cantando neste culto doméstico. Ajude-o. Não machuque a alma de um irmão Nunca deixe o outro magoado Se estamos juntos numa mesma estrada É preciso andarmos lado a lado Se algum irmão cair pelo caminho Não atire pedras, não difame Errar é uma força que nos cega A falha está no coração do homem Oh, não condene Oh, não condene A quem não consegue ser fiel Ajude-o. Ele também quer morar no céu Oh, não condene Oh, não condene Não deixe em teu peito o amor morrer O amor que Jesus Cristo ensinou Que é preciso amarmos uns aos outros Do mesmo modo que Ele nos amou Se alguém necessitar do seu carinho Não vire as costas ao necessitado Pois se Ele se perder entre os espinhos Do sangue dEle você é culpado Oh, não condene Oh, não condene A quem não consegue ser fiel Fiel Ajude-o. Ele também quer morar no céu Ajude-o. Ajude-o. Oh, não condene Vene a quem não consegue ser fiel Ajude-o, ele também quer morar no céu Amém, Deus te abençoe filha Deus te ajude também Deus te ajude, você está crescendo E que cresça neste caminho Sendo ajudada por Deus Sendo ajudada uns pelos outros Ajudando uns aos outros, você ajudando E os outros te ajudando também Amém Nós lemos uma escritura maravilhosa Não precisamos repetir Mas sabemos essa escritura de cor Vamos transmitir esta mensagem de Deus Para os nossos corações Uma mensagem de amor Uma mensagem de ajuda Pois bem, irmãos Há etapas na nossa vida Etapas difíceis Que nos sentimos sozinhos Etapas de solidão Nós passamos por momentos assim Há outros momentos Que parecem que estamos sendo carregados Momentos Momentos também difíceis Lembramos neste momento Daquele texto Que não me recordo do autor Mas que nos traz aquela mensagem Das pegadas na areia do tempo Momentos que Parecemos estar sendo carregados Mas ainda assim Existem outros momentos Que nós Nós podemos estender uma mão de ajuda Para alguém Para ajudar alguém Não é verdade Agora Nós estamos falando de Ajuda Amor Em outro culto doméstico Falamos de etapas Da nossa vida Não importa Não importa Não importa A etapa Que nós Estejamos Passando Ou que estamos Enfrentando Passamos Seja ela Boa Ou ruim Deus Sempre exigiu de nós O amor Ao próximo É assim que nós Costumamos ouvir Falar Amar o seu irmão Amar o próximo Amar Amar uns aos outros Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado No parágrafo 80 em diante Nós temos Aquela palavra A igreja Então esta palavra É para mim Esta palavra É para você Onde o sétimo anjo Diz Amem Uns Aos outros Podemos É Aplicar também Ajude Uns aos outros Não é assim o hino Que nós Acabamos de ouvir Não machuque a alma De um irmão Nunca deixe o outro Maguado Ele também quer ir morar No céu O céu é nosso O céu não é de propriedade Particular Agora Voltando Amem uns aos outros Só isso Que o profeta Diz? Só isso que o irmão Brana Diz? Não Amem uns aos outros Acima de Tudo Meu Deus Quanta responsabilidade Para nós Quanta responsabilidade Nós recebemos Nessas primeiras Horas do dia Amem uns aos outros Acima de Tudo Ah Isso acima de tudo Fala de muitas coisas Irmãos Fala Embora Como que eu diria Embora eu não esteja Sendo amado Sendo amado É acima de tudo Embora eu não esteja Sendo amado Eu vou amá-lo também Embora eu estou sendo Eu não estou sendo amado Eu não vou falar mal dele Do meu irmão Eu não vou Diminuí-lo Eu não vou sujar o seu nome Eu não vou atacar esse irmão Embora eu não estando Embora não estando Não sendo amado Por ele Porque afinal Nós aprendemos Que é acima De tudo Meu Deus Quanta responsabilidade Amem uns aos outros Acima de tudo Nesta mesma mensagem Ele nos exorta A continuarmos amando Como? Não nos afastando Uns dos outros Mas como o hino diz Ajudando uns aos outros De que forma? Nos tornando pessoas mais unidas É possível ajudar alguém Sem estar unido com aquela pessoa? É Então O profeta diz O inimigo virá E quando ele vier Apenas se torne Um tanto mais unidos Um tanto mais juntos É Se você Pega Um palito Vamos pensar Num palito de dente Palito de fósforo Um único palito Você consegue quebrar ele Com a sua mão Se você coloca Dois palitos Já vai ficar mais difícil Se você coloca Dez Vinte palitos Quem sabe Você já não consegue Quebrar mais É Então quando nós Nos tornamos mais unidos Nós nos tornamos Pessoas mais fortes É E pra isso Precisamos amar uns aos outros Precisamos ajudar uns aos outros Agora Podemos ler aqui Na escritura Em Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 13 No versículo primeiro Diz Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Falar em línguas Dos homens E dos anjos Privilégio Para uma pessoa Poder falar A língua dos anjos Meu Deus E não tivesse caridade Ou amor Seria como um metal Que soa Ou um sino Que time Ou seja Nada adiantaria Nada resolveria Tudo estaria perdido E ainda que eu tivesse o dom De profecia Olha Meus amados e queridos irmãos A importância de Estarmos juntos De ajudar um ao outro De amar uns aos outros Olha Ainda que eu tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios Tivesse toda a revelação da palavra Todos os mistérios revelados Toda a ciência Fosse uma pessoa Doutor PHD Pós-dóctor Sei lá como fala E ainda que Tivesse toda a fé A fé correta De maneira Que transportasse os montes Hum Ah, então estaria tudo certo? Hum Dom de profecia Falasse a língua dos homens Dos anjos Dom de profecia Conhecesse todos os mistérios A revelação Tivesse a revelação Toda a ciência Fosse formado PHD E a fé correta De maneira que transportasse os montes E não tivesse amor Ah Meu Deus Nada eu seria Que Deus me ajude A ter um pouquinho mais Desse amor Pouquinho mais Expandir um pouquinho mais O meu amor Oh Jesus Nós não vamos continuar lendo Mas Na mensagem A estatura de um varão perfeito O profeta nos fala que A partir do parágrafo 251 Em diante Nós não vamos ler tudo Para remirmos o nosso tempo Mas o profeta diz Que a fé Mensagem A estatura de um varão perfeito Está aqui em minhas mãos 251 Neste quadro Que você pode ver aí agora Na sua tela Da estatura de um varão perfeito Você pode perceber Que a base Desta Desta pirâmide A base da estatura É a fé E é isso que o profeta diz aqui A fé É a base E o topo da pirâmide O que temos no topo Observe No topo Nós temos O amor A pedra de coroa Um pouco abaixo Amor fraternal Então O último degrau Desta Desta pirâmide É o amor fraternal Quando conseguirmos escalar Tudo isso Nós recebemos A pedra de coroa Agora ele diz aqui A fé É a base E o amor É a cabeça Observe isso Agora Introduzimos O sangue de Jesus Isso produz Fé de Jesus Cristo A virtude de Jesus Cristo A ciência de Jesus Cristo A temperança de Jesus Cristo A paciência de Jesus Cristo A piedade de Jesus Cristo E o amor fraternal de Jesus Cristo E por último O amor de Deus O qual É Jesus Cristo Agora Vamos voltar A fé É a base Quando recebemos A vida de Jesus Cristo Nós Recebemos Os outros degraus Mas a fé É sempre a base E o amor fraternal A qual É Jesus Cristo O profeta Diz aqui Algo muito importante Ele é a cabeça Amor fraternal Que é Jesus Cristo Ele É a cabeça A cabeça Que controla E seus pés São fundamento A fé Amém E a cabeça Sempre controla Então meus amados E queridos irmãos Nós podemos ter tudo Como nós acabamos De ler aqui Nessa escritura Nós podemos ter tudo Tudo Se nós não temos O amor Que é Cristo Nas nossas vidas A cabeça Nós Vamos ser Pessoas descontroladas Pessoas sem cabeça Descontroladas Sem amor Quer dizer uma pessoa Sem cabeça Você entendeu isso? Sem amor Quer dizer Sem Cristo E Cristo é o cabeça Então sem amor Quer dizer uma pessoa Sem cabeça A pessoa que não tem amor Ele pode fazer qualquer coisa É isso? Mas que nós Possamos ter isso No nosso dia Que possamos Alcançar isso Que isso possa Nos conduzir Neste dia Que possamos Amar a todos Que possamos ter Tudo E mais o amor Que é Cristo Nas nossas vidas Senhor Jesus Nós acabamos De entender O que nós Precisamos Para este dia É o amor É ajudar É ter companheirismo É amar uns aos outros É respeitar uns aos outros Que o Senhor Nos conceda Isto Senhor Preencha-nos Ó Pai Com a Tua presença Com o Teu Espírito Santo Para que nós Nunca possamos Ser pessoas Descontroladas Pessoas sem cabeça No nome Do Senhor Jesus Cristo Esteja conosco Nós te agradecemos Ó Pai Amém Jesus Deus te abençoe Amado irmão Que Cristo Esteja com você Neste dia E que você seja Uma pessoa Controlada Controlada Por Jesus Um grande abraço E até nos vermos Outra vez Oh não Condene A quem Não consegue Ser Fiel Ajude Ele Também Quer morar No céu Oh não Oh não Condene A quem A quem Não consegue Ser Fiel A quem Não consegue Ajude Ele Também quer Morar No céu A quem No céu Obrigado.